A minha formação é farmácia, eu sou farmacêutica. E o meu mestrado e meu doutorado foi na área de farmacologia, que é estudo dos fármacos e do mecanismo de ação dos mesmos. E como farmacêutica, eu comecei a mapear quais eram as necessidades dos pacientes dentro da clínica de odontologia. Quais eram as principais queixas, quais eram os principais problemas de saúde oral desses mesmos e debati com uma grande doença dessas doenças. Foi aí que eu me debati com uma grande queixa, que é a boca seca. Boca seca é um sintoma comum de pacientes que tomam medicamentos de ação sobre o sistema nervoso central. Antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. E aí surgiu então a ideia de um medicamento para tratar a boca seca. Por quê? Porque no Brasil não existe nada nesse sentido. Aí entra a minha pesquisa. Por quê? Porque está crescendo cada vez mais o uso desses medicamentos, desses fármacos psicotrópicos. As pessoas tomam esse medicamento para tratar, conforme eu disse, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua tristeza. Mas, em contrapartida, apresentam esse sintoma, que é a boca seca. Para quem não tem boca seca, acha que isso não é algo de importância dentro da clínica médica e da clínica odontológica. E a secreção salivar é muitíssimo importante. Porque, com a boca lubrificada, nós conseguimos falar, nós conseguimos respirar, nós conseguimos mastigar, deglutir e dormir bem. E, por conta disso, eu fui buscar na natureza uma medicação que ativasse as secreções salivares. E eu encontrei do jaborondi, que é uma planta, desse jaborondi se extrai um alcaloide, muito conhecido já, que é a pilocarpina. A grande sacada do meu trabalho é pegar a pilocarpina e transformar num gel, ora base, e aplicar diretamente na cavidade oral. No Brasil, se o paciente relata ao seu médico, ao seu dentista, que ele tem boca seca, ele vai fazer uso de uma medicação que é importada. É uma medicação que eu vou tomar e vai ativar todas as outras secreções. Não só a secreção salivar, mas a secreção lacrimal, a secreção nasal, a secreção sudorípara. Vai trazer um desconforto enorme para o paciente. Sendo assim, eu desenvolvi a pilocarpina na forma ora base, que eu vou aplicar diretamente na cavidade oral, na região das glândulas salivares. E isso é a grande sacada, e por conta disso eu consegui patentear esse medicamento. Eu terminei a fase pré-clínica, ou seja, desde 2002 eu tenho feito esses estudos em fase pré-clínica, que eu só apliquei nos animais. Tudo isso foi devidamente aprovado por um comitê de ética em uso de animais, porque essa fase foi feita com animais de laboratório, e foi liberado esse projeto pelo comitê de ética da PUC-PR, ou seja, tem toda uma questão da bioética. E nessa perspectiva, como desenvolver qual a próxima etapa para que isso se torne um medicamento na prateleira e que o paciente possa usar isso para tratar dessa queixa, desse sintoma, que é um transtorno na vida de quem apresenta boca seca. É a fase 1, de acordo com a Anvisa, fase clínica, em voluntários e em pacientes que se voluntariam, que aceitem, após assinar um consentimento, um termo de consentimento esclarecido, onde ele vai concordar em participar dessa pesquisa. Eu já tenho essa aprovação no comitê de ética em humanos da PUC, que também está ligado ao comitê de ética em Brasília, ou seja, eu posso fazer essa pesquisa, eu já tenho liberação, mas eu preciso de verba. Eu preciso de uma verba, de um fomento para poder desenvolver essa pesquisa. E aí, então, a gente também cai naquela interrogação. Por que é tão difícil fazer pesquisa no Brasil? Porque nem sempre as indústrias, o laboratório, as empresas dão crédito para os pesquisadores dentro da academia. Nem sempre aquilo que é feito dentro da academia no Brasil é reconhecido pela indústria farmacêutica, pela indústria de um modo geral. Existe ainda uma dificuldade. Esse é o step, é o the next step, é o próximo passo para que o Brasil realmente seja um país onde a pesquisa feita na bancada vai para o leito. Como todo bom pesquisador, eu quero fazer pesquisa para que chegue até a população. Eu quero descobrir medicamentos, inventar novas fórmulas para que melhore a qualidade de vida das pessoas. No próximo ano, eu estarei fazendo meu pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, onde eu vou fechar molecularmente, eu vou estudar o efeito desse gel a base de pilocarpina sobre glândulas salivares tratadas de animais evidentes, tratadas com medicamento psicotrópico. Eu vou tratar logo o quanto antes esse medicamento possa estar nas prateleiras das farmácias. Ciclo de estudos para que logo o quanto antes esse medicamento possa estar nas prateleiras das farmácias.